E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, jogo novo no canal, a galera tava pedindo Fórmula 1 16, e o tio fala né? Deixa o tio acabar de falar aí, eu falo. Fala tio, pode falar. Bom, é isso aí. É, vou deixar uma coisa bem explicada aqui. Eu tô aqui pra tentar divertir vocês, trazer novidade no canal, não tô aqui pra mostrar minhas habilidades, tá? Então, se tiver aceitação no canal, vai continuar tendo gameplay. Caso contrário, como sempre falo né, a gente apresenta o jogo, joga uma vez e paramos por aqui, certo? Então, eu espero o apoio de quem tava pedindo no canal, deixando seu like marotão e compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, beleza? Bora nessa? Tá programado pra 5 voltas, eu tô jogando com o AI né, os boots em médio. É o meu primeiro contato com Fórmula 1, e quem sabe a gente vai subindo essa dificuldade, tá? Tô jogando manualmente no G27, eu mesmo vou passar marcha, eu mesmo vou frear, não tem ajuda. A única assistência que eu coloquei não está completa, é o ajuste de tração, tá? Tá regular, tem regular, médio e completo, tá no regular, é o mais baixo de tudo. O resto tá de boa, beleza? Então, eu vou cortar aqui e assim que a gente vier na corrida, eu volto. Lembrando vocês que sempre eu vou sair em último lugar, ok? E o jogo tem um objetivo, que quando tiver no objetivo eu mostro pra vocês. Valeu? Vamos nessa então? Bom, vamos ver a mensagem de voz pra vocês entenderem como a gente tem o objetivo, tá? Objetivo da sessão. Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Ó, objetivo de classificação. Da classificação. Aqui está o objetivo de classificação para o grande prêmio da Austrália. Classifique-se pelo menos em sétimo lugar e superar o Walter Bottas, tá? Esse é o meu objetivo, eu tenho que chegar na frente dele e cada vez mais superá-lo, ok? Bom, lembrando vocês que eu não tô fazendo treino, não tô fazendo classificação. Sempre vou sair em último lugar pra tentar trazer mais divertimento e praticar, né? Assim a gente pratica mais do que a gente sair na frente e ficar a pista livre pra gente, ok? Então vamos ver a mensagem de voz e já vamos pra corrida. Ok, objetivo da corrida. Esses são os seus objetivos de corrida do grande prêmio da Austrália. Termina a corrida pelo menos em décimo primeiro lugar. Superar Walter Bottas. Essa superação é a pontuação entre equipes, tá? É eu e ele. Então eu tenho que estar sempre na frente dele. Meta para o campeonato de pilotos ficar pelo menos em sétimo lugar. Eu posso chegar em décimo primeiro, mas a meta é sétimo lugar. Certo? Bora pra corrida. O clima está cheio de expectativa e o cenário de tudo isso é um lugar que conhecemos muito bem. Albert Park. A história da temporada começa aqui no Grande Prêmio da Austrália. Hoje a corrida é no estado de Vitória. Os pilotos terão 16 curvas e 5,3 km para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 km por hora. A proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis. E a história recente mostra que o Safety Car é sempre uma possibilidade. Lembrando vocês que eu estava pesquisando... Opa, tio. Vai deixar eu falar? O primeiro e único Anthony Davidson. Ah, bom. Vamos falar. Está bacana o jogo, hein? As maiores perguntas a serem respondidas na sua opinião. Para começar, David, obrigado pela apresentação. Quero dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui. Mal posso esperar para ver o que esses carros e pilotos reservaram para nós nesta temporada. Respondendo a sua pergunta, claro que há a questão do desempenho. Mas o mais importante mesmo é a confiança e a estabilidade. É o primeiro grande prêmio da temporada. Os novos componentes vão ser testados em ritmo de corrida. Os carros de Fórmula 1 são repletos de tecnologias muito sofisticadas. Mas também muito sensíveis. Então o mais importante hoje é chegar ao final da prova e manter o carro em boas conduções. E, claro, ficar longe de problemas. Vamos lá. Podemos fazer muito melhor que isso. Olha o João. O João está pronto, filho. É o seguinte. Eu estava pesquisando. Oh, tio. Deixa eu falar, tio. Eu vou pular esse aqui, tá? Bom. Eu estava pesquisando, procurei e tem muita gente sofrendo com o clavamento no jogo, tá? Você está correndo, daqui a pouco o jogo fica engasgando coisas de segundos e volta. Isso atrapalha. Então lembrando vocês que a culpa não é minha, não é do meu PC, não é da gravação, mas sim do jogo. Ok? Se isso acontecer, vocês já estarão cientes. Bom. Vamos nessa? Simbora. Margamos bem. Bem mal. Tem que ir devagar aqui, porque eu já não posso bater. Aí nasce Anda com esse negócio e nasce Vai pra você ver Espalhei ele ali também Ó o bot tá na minha frente ali Saibot 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 Vai no vá Pneu com pneu Vai Rack Marca não Rack Marca não Rack Tem que chegar em 7 Segura 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 Nono! Errei a curva ali Sai, Alonso! Esse moleque pra passar vai ser foda, hein? Alô, calma palavrão, Jan! Espalhei ele na curva ali também! Ativar o DRS, né? Ó o Bottas na frente Ah, Bottas! Ah, eu também forcemizado, né? Mas tá bom, tá valendo! Tirei ele na prova! Nossa diferença com o carro da frente é de 1,5 segundos! Ah, o que vem? 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 Última volta! Então, a diferença com o companheiro é de 6,9 segundos! Nossa diferença atrás é de 1,6 segundos! Pode falar, tio! Olha os carros na frente como é que tá! Isso porque tá no médio, hein? Isso porque tá no médio, hein! Bom, isso aí! Fizemos o nosso objetivo, tá? Chegar em sétimo! Derrotar o Bottas! Então tá aí! Espero que vocês tenham curtido! Vou pular essa parte aqui que tem uma musiquinha aí, né? É isso aí! Beleza! Vamos pular? Bom, espero que vocês tenham curtido! Deixem aí nos comentários o que vocês acharam! E já sabem! Quem curtiu o vídeo? Aquele joinha! Compartilha o vídeo! Favorito o vídeo! Favorito o vídeo! Pra ajudar aí o nosso canal! Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó! Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal! Valeu! Forte abraço! E... Ui! E também muita maturidade e paciência nas situações difíceis!